Vamos lá! Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, o leão de Judá Rugindo com poder, é o que luta por nós Todo joelho dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, o Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão E todo joelho dobrará Abram os portões, preparem o caminho ao Rei O Deus que vem salvar Aqui está pra libertar Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, o leão de Judá Rugindo com poder, é o que luta por nós Todo joelho dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, o Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão Todo joelho dobrará Vamos lá, quem pode impedir, hein? Quem pode impedir o eterno? 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 Vamos lá! Nosso Deus é o leão, o leão de Judá Rugindo com poder, é o que luta por nós E todo joelho dobrará E nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E os nossos pecados, o Seu sangue nos salvou E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão E todo joelho dobrará Eu não gostei muito daqui, não ficou legal Acho que ali seria o lugar ideal para colocar a TV Espera só um minutinho Meu Deus, a TV virou um lápis Não, Sofia, a TV está ali Ah, agora ficou muito bom Né? Nossa, agora eu estou muito feliz E a gente finalmente vai conseguir assistir nossos programas de TV favoritos Sim Bom, vamos ver o que eu vou escolher Hã? Você? Hoje é meu dia na casa da árvore, então quem escolhe sou eu Que é? E quem foi que trouxe a TV até aqui? Mas quem que conseguiu a TV? Fui eu então a TV É mimiquim Vai escolher o que a gente vai assistir Sou eu Me dá o controle Às vezes eu preferia não ter amigos Eu também Boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Jornal Sempre Juntos O jornal que traz todas as semanas as principais notícias sobre amizades do mundo inteiro Pois as amizades são um verdadeiro presente de Deus Hoje vamos falar sobre uma das maiores amizades de todos os tempos Mas antes de mais nada, vamos com a nossa repórter Que traz notícias quentinhas direto do Reino de Israel Boa tarde para quem está aí no Brasil Bom, temos uma excelente notícia para o povo de Israel Na noite de ontem, sexta-feira, dia 22 O rei Saúl teve mais um de seus colapsos nervosos Um de seus servos levou um jovem para o palácio chamado Davi Que tocou músicas que acalmaram o rei E para a alegria do povo Eles estão muito contentes pois acreditam que agora terão um rei bem mais calmo Estamos aqui com o jovem Davi para nos explicar melhor o que aconteceu Bom, nos conte um pouco sobre a sua experiência Então, no começo eu estava muito nervoso Eu nunca tinha tocado na presença de um rei antes Mas assim que eu comecei a tocar, logo ele se acalmou Eu toquei uma das minhas músicas favoritas Essa música me faz lembrar do amor de Deus E acho que foi por isso que o rei se acalmou Ele sentiu a presença de Deus na minha música Isso é ótimo Quem sabendo que o rei quer que você fique agora sempre no palácio Para quando ele precisar O que você tem a nos dizer sobre isso? É, ele quer sim Eu acho que eu vou vir morar aqui no palácio agora Para ficar mais perto E sempre estar por aqui Para quando ele precisar eu poder ajudar Bom, você está triste por ter que ficar longe da sua família? Eu estava um pouco sim Mas assim que eu cheguei aqui Eu fiz uma amizade com o Píncipe Jonatas E a gente se deu muito bem Em poucos minutos nós viramos grandes amigos A gente gosta das mesmas coisas, sabe? Tipo, escutar música e também brincar de xilingue Eu acho que ele vai me ajudar um pouco a não sentir tanta falta da minha família Bom, que excelente notícia Mais uma linda amizade no mundo E uma excelente notícia para o jornal Sempre Juntos E é com você, Julia Realmente, uma nova amizade é uma excelente notícia Agora vamos passar para o Guilherme Queria nos dizer um pouco sobre o tempo Parece que vamos ter que pular o tempo hoje Pois as coisas para a amizade em Israel não estão tão bem De volta com o nosso repórter As coisas não estão nada bem para as amizades em Israel Há boatos por todo o reino e palácio Que o rei Saul escreveu um decreto para mandar matar o Davi Que tipo de pai faz uma coisa dessas? Manda matar o melhor amigo do próprio filho? As coisas poderiam estar bem melhores para essa amizade Que tragédia! Vamos investigar mais sobre esses boatos Numa entrevista exclusiva com o rei Saul após os comerciais Cansado de passar o seu domingo sem fazer nada? Assistindo os mesmos filmes? Jogando os mesmos jogos? Não se preocupe, eu tenho uma solução para você Para mim? Sim, para você Entre no Youtube e pesquise a casa na árvore do clubinho Você encontrará vídeos fantásticos para viver várias aventuras com uma dupla incrível Uau! Não perca! Todos os domingos às 16h Daí canal Igreja Batista de Sorocaba Queria tanto o livro do Pastor Eduardo? Rapaz, queria tanto o livro do Pastor Eduardo? Meu Deus, eu só queria o livro do Pastor Eduardo E aí cara, beleza? E aí, de boa é você Mano, você quer o livro do Pastor Eduardo? Cara, eu quero muito o livro do Pastor Eduardo Você quer mesmo, velho? Quero! Então vai ali na livraria e pega, meu Vou pegar agora Inclusive já estou técnico meu aqui, velho Fala aí mano, você tem o livro do Pastor Eduardo? Tem sim cara! Cara, me dá uns 200 por favor 200? 200! Tó! Valeu! Tá procurando um presente com precinho maneirinho? É na livraria Palavra Eterna Aqui tem o livro do Pastor Eduardo e muito mais Estamos de volta agora com uma entrevista exclusiva com o Rei Saúl Para entendermos melhor como o pai manda matar o melhor amigo de seu filho Boa tarde, estamos com um convidado muito importante Saúl, o rei de Israel Boa tarde, é um prazer estar com todos Rei Saúl, nos ajude a entender como um pai pode ser tão maldoso a ponto de mandar matar o amigo do filho Que? Não, eu não sou maldoso Você não quer matar Davi? Claro que quero Mas por que? Esse cara quer o meu trono Ele derrotou o gigante Golias Deus está com ele Davi pode derrotar qualquer um Até mesmo me derrotar se ele quiser E todo mundo gosta dele Eu tenho que Matá-lo Antes que ele tente derrubar o meu trono Ele é o melhor amigo do príncipe Jônatas Não acho que faria isso com você Você está me chamando de mentiroso? Isso é um desrespeito ao rei Não acredito que eu vim até aqui para ouvir isso Não, não foi isso que eu quis dizer Isso é um absurdo Eu vou mandar ele acabar com esse problema Vou mandar matar a todos Que simpático, não é mesmo? Agora vamos para um clipe exclusivo da fala de Jônatas Sobre essa história Tiago, depois senhor, Tiago, depois Olha, eu não sei o que meu pai vai fazer Mas eu vou descobrir Se ele realmente planeja matar Davi Eu com certeza vou ajudar o meu amigo Porque ele é bondoso Ele é basicamente um irmão para mim Então se meu pai ou qualquer outra pessoa Planeja fazer qualquer coisa ruim com ele Eu vou fazer o máximo que eu puder para impedir isso Isso é que é grande amigo Por isso que a amizade é tão importante Pois temos pessoas que nos amam Ou querem sempre estar conosco A Bíblia fala em João 15 e 13 Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos Temos mais notícias com a nossa repórter em Israel O que estava ruim acaba de ficar pior Infelizmente o rei Saúl e seu filho Jônatas Acabam de falecer em uma guerra entre povos Com certeza uma triste notícia para o reino E principalmente para a família real E agora, o que será da família de Jônatas? Boa tarde Estamos mais uma vez com uma entrevista exclusiva Agora com o novo rei, Davi Sinto muito pela presença de seu melhor amigo Como está se sentindo? Eu estou muito triste com a morte de Jônatas A sua amizade foi um presente de Deus para a minha vida Nós éramos tão próximos quanto irmãos E ele me ajudou muito Mesmo quando minha família não podia Eu nunca vou esquecer de tudo que ele fez por mim E da nossa promessa de sempre sermos amigos E é por isso que eu vou cuidar da sua família E sempre os manter em segurança enquanto eu estiver vivo É para isso que os amigos servem Eu não deveria ter falado que às vezes eu não queria ter amigos E eu não deveria ter concordado Ter amigos é o presente que Deus nos deu E eles se importam conosco Até mesmo quando nos irritam Tem razão E até porque está na Bíblia né Lá em Provérbios 1824 diz assim Algumas amizades não duram nada Mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão É verdade Me perdoa sua? Perdoa Mas também me perdoa? Perdoa Então tá bom Tive uma ideia O que? Agora a gente pode escolher um programa Que nós dois gostamos de assistir nos Tijuns Pode ser E eu tive uma ideia melhor ainda Que tal a gente assistir o fundo da Igreja Batista? Vai começar daqui a pouco Ah tá bom então Põe você que é um segundo dia Tchau Tchau Tchau